E muito bem, depois de muito tempo gravando aqui a segunda parte da lista de MVPs, os básicos, os inimigos mais fortes, MVPs assim, no modo história e também no modo armável, vamos dizer assim, eles já estão aqui no canal, tem vídeos também enfrentando alguns boss, assim, boss de Payon, boss de Sfinge, tem eles também aí, tem que procurar, eu não vou saber de cabeça onde eles estão, porque são coisas que eu gravei há muito tempo. Esse primeiro aqui é o Rotar Panzer, Goblin Panzer, eu sempre chamo ele de Rotar Zyro, o maior problema de enfrentar ele é que ele ataca o seu boneco do fundo, então você tem que fechar ele rápido para não perder suas tropas ali, suas unidades, não suas tropas. Esse outro aqui, se você prolongar demais a luta contra ele, ele se cura, ele solta ali um efeito, ele fala uma frase e aí ele se cura, você pode ou tentar reduzir a cura dele, ou tentar aplicar um crowd control, eu acho que congelar, dá para congelar ele, eu acho, esse inimigo. E esse vídeo você vê que eu estou jogando pela conta da Steam, fazendo isso de propósito, que é o Goblin Leader, tem bastante defesa, acho que ele tem bastante defesa mágica também, ele tem. E esse é um dos motivos de porque muita gente joga com um time mágico, muita gente joga com um time mágico porque com poucas coisas, sem ter muitos equipamentos dourados, sem ter muitas cartas fortes, você consegue voar no jogo, você consegue, assim, vencer muita coisa por causa do spam de Névoa, Malguai e Isis. Toda outra carta que você colocar ali vai te ajudar, mas essas três, elas são a base e você consegue fazer muito com esses bonecos. Coloca um DPS ali, eu estou usando dois, se você não tiver aí, você pode usar o Bard, o Bard e o Modan, eu acho que até é melhor, para ser bem sincero, porque a passiva do Bard é level 9 ou é level 7, ela vai dobrar, né, vai aumentar em 100% o dano das skills e aí a chuva de meteoros do Modan vai ficar infernal. Ali você vê os itens que eu estou usando, eu me lembro que quando eu fiz isso com o time físico, tem registros aqui, eu não sei agora se é vídeo específico ou se é vídeo assim que eu fazia cobrindo, né, o avanço da conta, mas eu tive, eu precisei de muito mais coisa do que está aqui, essa conta aqui da Steam, eu acho que eu joguei no total aí uns dois meses, vou somar tudo assim, eu tenho ela faz tempo, mas só uns dois meses e aí você pode ver também as cartas e equipamentos. E aí assim, esse vídeo ia ser somente sobre isso, porque os outros inimigos tem aqui, mas eu separei aqui uma parte extra, vocês verão a partir de agora, enfrentando com esse set, exatamente esse set, esses itens, essas coisas, nada demais, não fiz nenhum tipo de modificação, enfrentando boss assim mais high level, como a Maia e também o Osiris. E aí no caso aqui, você vai ver como que eu fiz para vencer, eu faço ali o combo de cartas, poder vencer ali, eu estou esperando, você vê que eu estou com a carta ali esperando, esperando a última personagem que está ali soltar a skill. A skill dela entrar em cooldown, aí eu solto a carta, porque aí os dois juntos spamam a terceira. No caso ali, esse é o timing, por causa que envolve também o Star Rank e tudo mais. A dificuldade da Maia é essa formidinha, que você viu ali, spawnando ali, se você vacilar, ela cura o boss inteiro. Aquela carta ali que reduz a cura te ajuda, mas ele vai, a Maia ainda vai se curar 250 mil de HP por healing. Dessa formiguinha miserável aí, de você usar a carta. Esse golpe da Maia também é terrível, porque ela causa muito dano usando ele. E ali, uma diferença que fez bastante, fez muita diferença na verdade, e parece uma coisa boba, é você energizar um pouquinho o seu tanque. Se o seu tanker não cai, você consegue prolongar uma batalha e trocar golpe com o inimigo. Apesar que o time mágico, o legal é você fazer esse burst, causar muito dano e vencer no início. Quando você prolonga um pouco, fica um pouco mais difícil, mas o tanque não caindo, isso dá uma segurança maior ali, pra poder vencer. Sendo bem sincero, eu achei que não ia dar pra vencer essa luta nessa rank que eu tô jogando aqui. Foi uma surpresa, é vencido. Mas você vê, a partir daí, a força que tem o time mágico. Eu acho, sinceramente, que o melhor a se fazer é você ter um time híbrido. Você tá jogando com um time mágico, tenta encaixar os bonequinhos físicos, pelo menos uns dois. E vice-versa. Você tem um time físico, tenta colocar ali dois bonequinhos mágicos. Não é difícil, carta névoa, não é difícil de encaixar num deck físico, porque vai ajudar o seu suporte. Não é complicado, e ali você vê que eu tava surtando, porque eu tinha vencido a luta, né? Eu não tinha acreditado. E ali eu passei rapidamente, só pra poder mostrar que eu não tinha feito nenhuma mudança aqui nos bonecos. Exatamente os itens e o rank que estavam ali, quando mostrou, vencendo ali a segunda parte dos inimigos. E aqui o Osíris, o Osíris foi mais na sorte, pra ser bem sincero, assim. Porque eu acabei vencendo por causa que a Suma, sacerdotisa, venceu ele. Ali você vê que a gente vai fazer o mesmo truque de cartas aqui. Carta névoa pra ter o spam. Eu tenho vídeos, tá? Se você tem dúvidas sobre time mágico. Vídeo antigo, mas que funciona até hoje. Isso aí não mudou nunca. Sempre a mesma coisa. Solta névoa, solta maguais, solta ísis. Cada uma dessas cartas vai te dar um benefício. A névoa faz o spam, por causa do cooldown. A ísis reduz o seu cast, então você fica em C. E o malguai explode seu dano. Então você vê ali que meus bonequinhos ali, eles caíram. Aí eu falei, putz, olha só, vou perder aqui. E aí eu soltei uma carta névoa na sacerdotisa. Ela ficou spamando ali santuário. E isso ajudou a vencer a luta. Ah, e uma das coisas também que ajudou a vencer foi o tanque. Eu fiz isso faz pouco tempo que eu tô gravando um vídeo a respeito do Krina. Eu troquei aqui, uma troca simples. Troquei a armadura do herói. Do Pearl ali. Ele foi da armadura média, uma armadura craftada. E olha só, ele já consegue tankar muito mais. O inimigo não virar nela, ela venceu a luta. Tá bom? Esse foi o vídeo rapidinho sobre isso. Esses dois boas foi só um extra. Até mais.